Deixe a ferver seu corpo, sente essa adrenalina Desce só mais um pouco Hipina, hipina, hipina Deixe a ferver seu corpo, sente essa adrenalina Desce só mais um pouco Hipina, hipina, hipina Ela é louca, me enlouquece, fala sobe, ela desce Vai menina, vai empina, sente essa adrenalina De jeito solta batida, ela desce, ela aqui que ela vem por cima e se contrai Então vai, então vai, então vai Desce, vai, sobe, vai Desce, vai, se empina um pouco mais Desce, vai, sobe, vai Desce, vai, se empina um pouco mais Deixe a ferver seu corpo, sente essa adrenalina Desce só mais um pouco Hipina, hipina, hipina Deixa ferver seu corpo, sente essa adrenalina Hipina, 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 hipina Hipina, 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 hipina Hum, vai, sentino, vai, 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 vai Ah, que isso Deixa ferver seu corpo, sente essa adrenalina Desce só mais um pouco Hipina, hipina, hipina Deixa ferver seu corpo, sente essa adrenalina Desce só mais um pouco Hipina, hipina, hipina Ela é louca, me enlouquece Fala sobe, ela desce Vai menina, vai empina Sente essa adrenalina DJ solta, batida, ela desce Ela quica, ela vem por cima e se contrai Então vai, então vai, então vai Desce, vai, sobe, vai, 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 vai Música